Acabei de fazer uma filmagem aqui falando o quanto... Oi moça, você já viu OVNI? Vem cá pra você ver. É desse jeito menina. Você tá vendo esse céu todo riscado? Olá, tá vendo? Aquilo não é um avião. Eu conheci seu jatinho. Não é, Florent. Não é. Olha lá na pontinha dele lá pra você ver. Você tá vendo esses riscos que ficam? Sim. Então, alguns falam de alguma teoria da conspiração, né? De alguns... Tipo o jato mesmo que passa espalhando doenças, essas coisas, né? Mas tem um tempo já que eu tô pesquisando. Tá vendo lá? Agora ele tá com a pontinha mais escura. Ele começa subindo ali, ó. Normalmente no coqueiro ali. Vai subindo e aí ele vai... Mas é muita loucura, né? Você mora aqui? Moro. Eu... Eu...